E aí rapaziada, estamos aqui começando mais um vídeo pro canal E olha quem tá aqui ó, vai ser, como que eu vou dizer, desplotado? Não, desplotado é feio, vai ser retirado os adesivos dele agora aí, todo do carro Vocês vão acompanhar aí agora a plotagem, não sei ainda o que vai ser de plotagem, tá? Vai ser, vou pegar a opinião de todo mundo aqui ó Carlinho vai ser quem, Jack Sparrow vs Pirata? Ou não? Cadê o Pirata? O Pirata ali ó O Pirata, corre não Pirata, corre não Eu fui pegar a chave ali Vai pegar a chave ali? Beleza? E aí galera? Beleza, beleza, o que chegou de bom ali? Olha quem chegou ali ó, Deus do livro, é que tá meio embaçada a câmera aqui, que tá de perto Aí from Brasil, Nathan ali ó Rapaziada, é o seguinte, sobre a plotagem do carro aqui, vocês vão acompanhar a retirada aí agora que a gente vai tirar E é o seguinte, a gente já acertou alguns patrocínios, tá? A gente sim vai mudar o layout do carro, precisamos de algumas dicas de vocês aí Então a gente vai fazer algumas montagens, a nós vai estar presente com a gente mais uma vez nesse ano de 2020 A gente tem parceiros novos que ainda não vou divulgar E bastante parceiros já que já vinham com a gente, continua E a gente vai fazer uma plotagem nova Então a cor provavelmente vai ficar a cor azul do carro Não vai, eu não vou alterar a cor porque é uma cor que eu gosto Mas a gente vai alterar a plotagem do carro em questão do layout Então talvez mude os lugares, os patrocínios, a gente vai dar uma cara nova pro carro Então eu conto com vocês aí com as dicas, sugestões e opiniões aí Tanto no meu Instagram, vai lá, deixa lá o comentário no Instagram Conta aqui no vídeo também E pra quem não é inscrito, se inscreve no canal Deixa aquele likezão top Comenta, compartilha E é isso aí, tamo junto E é isso aí E é isso aí E é isso aí E aí pirata, o que você achou o 240 sem adesivo, hein? Eu achei que ele tá desligado Aí galera, o 240 já tá sem toda a plotagem Está um pouco sujo Preciso, vou dar uma limpada agora Com o pano, tirar esses adesivos aqui, ó Tirar essas colas, né? E olha aí Esse carro é maravilhoso, né? Pirata Beber e trabalhar Não pode, pirata O carro não liga, o álcool não liga Manda pra baixo Mandou um abraço pra galera aí do YouTube Dá um abraço pra galera do YouTube Que motor que é esse aqui, pirata? Esse motor eu ainda não sábio ainda, mas vai aprender É um JZ Sabe por que que é um J? Por quê? Porque não é dois J É galera Então, a gente vai limpar Tirar todas essas manchinhas aqui Logo vem a plotagem nova Vamos ver aqui que o Eric vai querer aprontar Como que vai ser com os patrocinadores Mas É isso aí Segue o vídeo aí Não esquece de compartilhar, curtir Se inscrever no canal Ativar o sininho aí embaixo E daqui a pouco o Eric volta aqui pra mostrar pra vocês Como que o carro ficou E qual que são os planos deles, tá bom? Valeu e falou Rapaziada, gente Já está desplotado Já está sem o adesivo Olha como é que tá a criança aí, ó Tá todo amassado Agora a gente vai fazer a funilaria Tá vendo aqui? Tá tudo amassado Já está sem a caixa de ar embaixo É... O paralama está pintado na cor Por isso que não saiu Aqui o para-choque também Está pintado na cor também Por isso que não saiu É... Aqui está meio escuro Mas vamos voltar pra cá Então o carro está todo sem os adesivos agora Tá? Então agora Qual vai ser o passo aqui? O seguinte Agora a gente vai arrumar essa câmera aqui Agora a gente vai fazer o seguinte O carro vai pra arrumar toda a parte de funilaria É... A gente já está lá desenvolvendo O body kit já está feito Pra esse carro Então a gente vai cortar a lateral A gente vai aproveitar e fazer isso Vamos ver se consegue É... Deixar tudo pronto Pra ficar tipo o carro do Vinicius lá Que foi cortado a traseiro Esse projeto já era bem ter feito Há muito tempo Mas é... Acaba fazendo de todo mundo E não faz o meu, né? Caso de ferreiro Espeito de pau Mas é isso aí Aí qual vai ser a... A ideia aqui? A plotagem do carro A gente vai desenhar Algumas coisas novas ainda A cor A gente... Provavelmente como eu falei anterior Vai manter o azul Mas dependendo da situação Eu vou mudar Tá? O laranja talvez vai ficar também Porém a gente vai modelar As posições dos adesivos A gente quer mudar bem a cara do carro Não quer mostrar Mas como era o carro antes Que já faz Acho que 3 ou 4 anos Que o carro é mais ou menos Igual ao layout Então a gente quer fazer Uma inovação desse ano aqui E é isso aí Vai mandando a sugestão aí De cor De plotagem Me mandem no direct Lá do Instagram Alguns 240 Com algumas plotagens diferenciadas Mas eu não quero copiar Algo que já tenha Tem que ser algo diferente Entendeu? Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos E tem muito trampo Pra fazer nesse carro aqui Ah! Lembrando um detalhe Que eu ia falar Na hora que eu fosse desmontar Esse carro aqui ó Vou mostrar aqui Viu o senhor Didi Didi sem aqui ó Tá vendo essa lanterna? Foi o senhor Didi Que bateu Na verdade foi a do outro lado né Eu acho que foi a do outro lado Deixa eu ver É, foi a lá do outro lado Essa lanterna Pra quem não sabe Custa uma fortuna Dessa lanterna aqui É a lanterna do Koki E o Didi fez o favor De bater Com o farolzinho aberto Né? Atrás do farol lá Em Berigui Eu vou cobrar seu Essa lanterna Viu Didi? Você aguarde Valeu rapaziada Vamos que vamos E tchau Obrigado Tchau Tchau It's Starfire Starfire Starfire